E aí galera, beleza? A gente tá aqui pra jogar uma partida de Rocket League, né? E vamos jogar, que é meu canal 2v2, você e eu, porque eu gosto assim mesmo, ó, por aí ó, vamos jogar, aqui, a gente vai nesse cubinho aqui, nesse campo, aí depois, ó, escolhe o negócio, já estamos todos escolhidos, Olha, como tá jogando aí, ó, eu vou apertar aqui em não foi, ó, foi, ó, foi essa parte do mapa pra ser assim e bora! Olha aqui, ó, bora, 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 bora! Boa! Boa! Caraca, caiu, tá muito pro, tá um processo pra até aumentar aqui tá um super proel você não tá nem mais no carro você tá um proel tá um proel galera, pera aí eu tô aqui galera, não fica bom? Bool caraca, de novo o brilho não foi novo, foi do cara da minha equipe ah tá, mas foi bom, foi bom gol é gol, gol é gol é, gol é gol, gol é bom então foi gol vamos lá bora eu tô 2 a 0 então vamos lá Bool caraca, bate aqui, bate aqui eita 3 a 0 3 a 0 3 a 0 3 a 0 bora nossa nunca vim ver tanto gol não, Dede Dede Dede, eu já ganhei de 14 a 1, tá? Dede, Dede eu já ganhei de 14 a 1 e eu tava com 14 a 1 deixa eu ligar a outra luz eu acho que tá meio escuro aí é de noite é de noite deixa eu ver se ajuda aqui é melhor não tá meio escuro olha o Dede ele é muito coruja muito apaixonado pelo Caiozinho não 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 eu tô gravando a tela eu tô gravando a tela com o jogador aqui mas só que de verdade sem ser no quadradinho assim ó a gente não bota tipo só o quadradinho tá eu vou ficar de novo tá eu vou ficar de novo não adianta ele ficou assim acho mais autêntico ah não que eu devo fazer mais linda do mundo mais bonita de todas e logo não encontra tem quantas reações e expressões do Caiozinho ah parece um bolacha iiii não quase não eu tô perdendo eu tô ganhando eu tô ganhando é eu tô ganhando tô ganhando você é o amarelo ou é o azul eu sou o time amarelo então você tá ganhando gol 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 é gol caraaaca eu não tô jogando do gol porque ele vai te mudar tem que jogar gol eu tô ganhando não tá nem mais comemorando de tão pró olha no início ele tá vogal tô feliz agora não tá nem aí mas ah ah mas ele tá caraca Caiozinho 52 marcou que lindo é 6x2 é 6x2 caraca caraca cada 25 golos cada 25 esse game aí é de quanto é de tempo ou é de é de tempo é de tempo e gol é de tempo e gol então mas é quando chegar um certo tempo ou é um certo placar e quando chegar tudo zero acabou o tempo mas se tiver empate e ficar tudo zero ai vira emporrogação e tem que fazer gol ganho ai vira o que? mas ai se for empate e ficar tudo zero vira emporrogação e quem fazer o gol primeiro ganha vira uma emporrogação né ai não 6x3 tá tá de boa tá de boa ai não ia ficar 7x3 ia ficar 7x3 ia ficar 7x3 agora para aí defesa uau caraca eu preciso fazer a visão de fazer 3x3 nessa gasolina Alice né o conselho eu preciso fazer o gol ia ficar好像 a Annette deixa eu fazer o jumpinho mais para lá e vem e deixe né e o Caraca, esse gol foi, ué, você fez? Eee, cara, você deu um, foi de bicicleta, foi de carrocleta, você deu uma bicicleta com o seu carro, não deu? Ah, é, deu uma bicicleta, não, eu fiquei de cabeça para baixo, mas você virou assim, deu um motau com uma carrocleta Ah, e achava que ia ser igual mesmo, quase, meu amorzinho Não, nossa, eu fiz gol contra ainda, ainda fiz gol contra, ah não, eu fiz gol contra não, foi eu mesmo Vai, vai, vai Vamos lá Gol Hum, calma, meu Peraí, oito a quatro? É, então você tá o dobro, você tá bem Deve, eu ganhei de quatorze a um Então tá, não tem o que temer Não, gol não Quando acabar a partida, então você tem que comemorar que tem um dano Odário, Odário, você gosta do meu tour? Porque olha, olha, quer ver meu tour? Olha, olha, olha atrás, olha aqui ó, nessa parte do carro, olha Tá tudo sem espumas, pretas né Ah, tirei a bola Nossa, nem ligo mais pra gol, é tão fácil fazer gol Não, mas tem que ligar É, mas é tão fácil Tem que ligar pra gol Mas é tão fácil Não tem que ser tão fácil não É, mas então É, mas então É, você não quer mais fazer então Não, porque a bola que não rompe, é só Essa aqui, que eu vou tirar meu Trinta segundos só Eu tô tentando tirar essa bola de um ponto Eu tô tentando tirar essa bola de um ponto Eu tô tentando tirar essa bola de um ponto Eu tô tentando tirar essa bola de um ponto Vai lá, baby 10 9, 8 7 6 5 Gol 9 4 Coisa linda Coisa linda Algo foi mal Vai acabar agora Gol Acabou Acabou Não acabou não, eu já fiz o gol Não, é? Não é? É de porrogação Não é de porrogação Não é de porrogação Não é de porrogação Em 3 minutos não tem gol Acabou Acabou Olha esse carro aqui Nossa Caraca, eu fiz oito gols Oito gols, bate aqui, bate aqui Algum vez o cara de mim me ajudou Fez três gols, eu fiz oito Nossa, foi fome Bora Dá outra aquecida aqui, agora vamos jogar um 2v2 normal Normal Eu tenho que tomar banhinho Sabe o 2v2 normal? Hum Esse aqui foi eu que criei Agora Opa, você pode provar a última A última aqui Tá, eu posso A última aqui, 3v2 Hum Vou clicar aqui dessa sala Jogo de... Vamos ao jogo de... Tá bom, jogo livre É a sua voz aqui Não é... não é fundamental Jogo livre é com todo mundo É, eu sei que tem diferença É, mas não está demorando muito Pessoal, a gente vai continuar no próximo vídeo Aqui está demorando um pouquinho Não, não, a gente continua no próximo vídeo Só porque a noite fica muito longo aqui Aí, está procurando Tô... Tô... É, eu estou diputom Tô... Já, já, eu vou Dance